Häy! 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 Häy!ʔ Weldduaaaadduaaaadduaaaaddu NAFSI Mexe no bum xacoalha o peito Mexe no bum xacoalha o peito Mexe a bunda, chacoalha o peito Os amigos tá pedindo, mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe a bunda, chacoalha o peito Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe a bunda, chacoalha o peito Mexe a bunda, chacoalha o peito Mexe a bunda, chacoalha o peito Mexe no bum, chacoalha o peito Se amigo tá fingindo, mexe no bum, chacoalha o peito 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 Mexe no bum, chacoalha o peito